Música Música Começa agora na ação Sua TV regional A Expo Kids e Festa Primeira edição Um mundo de possibilidades Música 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 Nós estamos aqui com a Kika Damasceno, fotógrafa E ela eterniza os melhores Momentos, é isso Kika? Isso mesmo Mostra pra gente aqui Esse álbum que eu fiquei fascinada Conta um pouquinho da história pra gente Esse álbum, ele é um álbum Que é um adicional de um aniversário Né? Assim, por exemplo, o aniversário de um ano Porque ele é um álbum mais Sofisticado Ele é capa de acrílico e tal Então isso daqui Tá o resultado final Do meu trabalho, né? Isso aqui no caso É uma festa de aniversário de um ano Onde eu registro tudo Desde a Do que tinha Dos detalhes Cada detalhezinho Dos doces Enfim Decoração, né? Gente, é isso aí Ela registra os melhores Momentos Em todas as idades Não só em aniversários Mas até no parto Olha aquilo Encantador Como que a gente faz Pra encontrar você? Qual é o telefone, Kika? É o 15 9 9133 8008 Ou pelo e-mail também Kika Damasceno Arroba gmail.com É isso aí Registrando os melhores momentos Nós estamos aqui na Flank Recreação e eventos E você me disse o seguinte A gente leva até a criança Tudo que ela quiser Toda a recreação É isso? Isso mesmo A gente faz a parte de oficinas De espaços Espaços kids A gente faz espaços temáticos De acordo com o tema da festa A gente monta a gincana também temática De acordo com o tema da festa E muda totalmente o clima da festa, né? Ah sim, muda bastante É bem colorido, né? Eles se divertem bastante É bem legal São brincadeiras e diversões Totalmente personalizadas Isso São brincadeiras bem personalizadas A gente faz as oficinas também Que eles pintam e levam pra casa E fica como lembrancinha já Da festa de aniversário também É bem legal Pra todas as idades Sim, pra todas as idades A gente tem o espaço teen Que é pros maiores também É bem legal Gente, é fantástico Eu fiquei fascinada Olha só Você monta a festa Que sempre sonhou É isso aí? Isso aí Então tá Dica dada Eu estou com a Viviane Furlan aqui E ela faz o que? Gente, ela faz arte em balões Olha lá atrás Que coisa mais linda Vivi, fala o seguinte pra gente Você faz pra qualquer época do ano Pra qualquer festa Pra qualquer evento E pra todas as idades É isso? Isso mesmo Você que precisa fazer uma festa Colocar uma decoração de balões Nós atendemos todos os públicos Corporativo, infantil, casamento E vale a pena conferir Fala o seguinte pra gente Tem um tema mais pedido? Tem Sempre o infantil Mickey É o queridinho de todas as mamães Disney Nunca cai de moda É sempre uma magia fazer a Disney Isso mesmo, gente Ela faz mágica Ela muda totalmente o ambiente Olha lá atrás Que coisa linda E qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente É só nos procurar Eu faço uma visita técnica E vejo o que é melhor para vocês É isso aí, Viviane Furlan Tá dada a dica Nós estamos aqui Nessa mesa maravilhosa Eu estou encantada Eu estou com a Lu aqui Que vai contar pra gente Das Zap Festas Conta pra gente, Lu Então, foi um projeto especial Diferenciado Que a gente quis trazer pra Expo Um carrossel Disney A gente quis trazer todo o universo Conto de fadas A magia que tem Nesse mundo encantado Que é esse universo infantil E é o mundo Disney, né? Tanto é que o diferenciado Do nosso stand É a mesa carrossel A gente tá com uma projeção A novidade é a projeção De fogos e artifício No fundo A gente trouxe o Mickey Que gira O efeito de bolha de sabão Também Que dá essa sensação De magia Os balões também Que são os balões Disney Os balões que são encontrados Somente lá na Disney A gente também tem aqui Ou seja, praticamente tudo se move Com certeza Você leva magia pro aniversário Magia Aqui é o lugar Que a gente transforma sonhos Em realidade É isso aí, gente Levando a sua festa Aonde você quiser Zap festas É isso? Isso mesmo Nós estamos aqui Com o doutor Vacina Um dos patrocinadores Da Expo Kids Eu queria que o Maurício E a doutora Que contassem um pouquinho Pra gente Da importância Do doutor Vacina Aqui no evento Bom dia Bom dia a todo mundo A gente entende O público do evento Como foco em crianças Foco no público infantil Apesar de A gente estar falando De festa De diversão A gente sempre tem que estar Cuidando da saúde E tratando desse tema Desde o início Não adianta a gente pensar Só no lado bom da vida E não pensar que algum dia Alguma coisa De ruim Pode acontecer No sentido da criança Está doente E está acamada Alguma coisa assim Então a gente precisa cuidar Da saúde Desde o começo E essa é a intenção Da gente estar aqui Passando um pouco Essa ideia de imunização Esse conceito de saúde Para o público Para o público em geral Tem que se prevenir É isso? É importante A prevenção Seguir corretamente O calendário vacinal Para a proteção Das crianças Para elas não Não ficarem doentes Passarem as doenças Então é sempre importante Seguir o calendário É isso aí Doutor Vacina Eu estou aqui com a Arlete Gente, olha só Vocês não sabem O que a Arlete faz A Arlete faz arte em doces É isso? Isso mesmo Kiko Já estou com o Kiko Kiko e Arlete doces Gente, olha só isso aqui Meu Deus, uma coisa mais linda Que a outra Fala aqui para a gente Uma coisa Arlete Você aceita encomendas Para todo tipo de festa Todos os temas E são doces modelados Sim Na realidade Trabalhamos mais Na área infantil Tá? Então assim Trabalhamos com doces modelados Dependendo do tema da festa É a modelagem Olha só esse bolo Que a Arlete passou aqui para a gente Fala um pouquinho do bolo Arlete Esse é um bolo Você viu O tema é uma fazendinha Então não poderia faltar na fazenda Uma plantação Um espantalho Mas um espantalho do bem Para enfeitar a mesa Olha, a sua festa torna-se única e especial Então é só chamar Kiko e Arlete doces É isso? Chama Vem Vem, 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 vem Nós estamos a seu dispor Nós estamos aqui No Festifolia E a Valkyria estava contando para a gente Que ela leva todos esses brinquedos Até a sua festa de aniversário É isso, Valkyria? Isso E para a criançada toda brincar De zero a seis anos Então é assim É o berçário Você leva todos esses brinquedos Que são exclusivos Você estava contando para mim Que é uma linha exclusiva Ninguém tem E fora isso tem os infláveis Isso A gente trabalha com uma linha grande de infláveis Exclusivo Que só eu tenho Que nem o leão Futebol de sabão coberto Mickey, Minnie Tudo original A gente trabalha com uma linha bem completa Dos infláveis Fora isso tem mais o que? Tenho barraquinhas Algodão doce Pipoca Crepe Churros E também tem a recriação Tudo isso Você leva para a festa Leva tudo Só você chamar Só contratar Que a gente leva tudo A gente faz a festa da criançada Gente, olha só Só a Valkyria tem Então Festifolia Para você Eu estou aqui com o Jairo Ele é um dos organizadores da Expo Kids Primeira edição Conta para a gente como é isso Foi assim Uma ideia que surgiu Há uns seis meses mais ou menos atrás Eu fiz uma viagem para o Chile a trabalho E do lado do meu hotel Estava tendo uma exposição parecida com Uma que a gente estava fazendo Nossa Essa parte ficou mais Tem mais interessante E eu voltei para o Brasil Falei com a Luciana da Pepper Falei Lu A gente precisa organizar um evento desse Ela falou assim Tem uma pessoa Que a gente tem que falar Que é a Dani Da Brinkfest E a gente reuniu as três empresas A minha empresa A empresa da Lu A empresa da Dani A Dani é uma pessoa incrível Conhecia muito Trabalha com isso há bastante tempo E em seis meses a gente organizou o evento E no primeiro dia já teve mais de duas mil pessoas De fluxo Foi uma surpresa para a gente É o primeiro evento desse nível em Sorocaba Desse segmento em Sorocaba Então a gente ficou muito surpreso E super feliz também Bom, eu quero dar o parabéns para você Primeiro agradecer pelo convite E gente, olha só A gente entra aqui e está em outro mundo É um mundo mágico Fora que os melhores fornecedores do segmento estão aqui Obrigada Eu que agradeço Obrigado Obrigado aos nossos apoiadores Que acreditaram nesse primeiro evento Sabe, sem eles a gente não conseguiria fazer Isso é super importante Então, valeu Obrigadão Eu estou com a Giane Da Ani Arte em Festas Gente, ela trouxe uma novidade fascinante A festa do pijama É por isso que eu estou aqui Não quero sair mais daqui Conta para a gente Então, a festa do pijama está bem alta Porque é uma festa menor É uma festa que chama os amigos mais íntimos Então é bem legal As crianças amam Fica um clima muito aconchegante E está super em alta Então ela leva tudo isso para a sua casa E as crianças fazem a festa Ela monta tudo Ela tem uma mesa maravilhosa Que a gente vai mostrar também Uma mesa de festa Daquelas mesas que o pessoal já conhece Que é uma mesa mais tradicional Aquela mesa fantástica Mas isso aqui é o diferencial dela Gente, olha só Todo mundo que passa Que chega aqui É a primeira coisa que vê E você monta tudo E depois você desmonta tudo Quem contrata não tem nenhum trabalho Nenhum trabalho Eu chego na casa Monto tudo Deixo tudo no clima do sono Com cheirinho Fica bem aconchegante E aí no outro dia eu vou e desmonto Então a mãe não tem trabalho nenhum Não precisa dobrar a manta Não precisa desmontar nada Eu faço tudo Eu só não mexo com comida Mas o resto está a festa pronta E o cliente fica encantado Fica encantado O cliente e as crianças Todos ficam encantados É isso aí gente Todo mundo fica encantado Vem pra cá Eu estou aqui com a Ana Lúcia Da Arte Festa Ana Lúcia Fala pra mim o seguinte O que que é isso? O que que você leva pra festa? Essa maravilha Conta tudo pra gente Tudo que os clientes desejam É um sonho de festa Então eu estou sempre realizando sonhos Das mães E das crianças também Então assim Eu gosto de personalizar Cliente por cliente O que eles querem A gente faz Então eu forneço Toda a decoração Lembrancinhas O que o cliente pedir Tem o tema que mais sai? Sim Tem safari Que é um tema Pra criança Tanto menino Quanto menina Pra adulto Sai Pra todas as idades Né? E Disney Em geral Personalizado Tudo feito com arte e amor É isso? Isso Tudo com muito amor Muito sonho Gente É tudo muito lindo É mágico isso aqui É isso aí gente Satisfação garantida Agora entra toda a equipe aqui Que ela quer a equipe inteira aqui Vem pra arte e festa Vem Eu estou com a Gisele Aqui na festiva Vocês não acreditam Que a festiva faz Para vocês Conta pra gente Gisele Então a festiva É uma loja de festa Onde tem artigos De todos os tipos Que você pode Estar encontrando Na nossa loja Desde lembrancinha Arranjo de mesa Artigos tipo Descartáveis de tema Comum Balões metalizados Com gás hélio E muito mais É muita novidade Uma novidade mais linda Que a outra Até isso aqui né? Que eu amei E o que mais? Conta aqui pra gente Então a festiva Ela possui Lembrancinhas Pra você poder fazer Compor da sua mesa A gente tem tudo Pra você montar A sua festa Desde as mais simples Até a mais sofisticada E é legal você Estar conhecendo A nossa loja Porque lá possui Uma infinidade de coisas Que se eu for falar Aqui eu não consigo De tantos artigos Pra todo tipo de festa Todos os tipos de festa Gente até isso aqui Olha Olha isso aqui Que lindo E na verdade O slogan já diz tudo né? A gente cria o clima E você faz a festa É isso Gisele? Isso mesmo Venha conhecer a festiva Eu estou com o Renato Da Bicho Papão E tem muita novidade aqui gente Olha Você chega E dá pra você Comprar tudo Completo Desde o papel de parede Até o berço Sofá Conta pra gente Renato Então a Bicho Papão Está em Sorocaba Há 13 anos A gente não só está em Sorocaba Mas a gente está em São Paulo E Campinas também E a Bicho Papão Realmente atende tudo Então eu tenho papel de parede Eu tenho tapete Eu tenho toda a linha de imóvel Eu tenho a parte de decoração Eu tenho poltrona Eu tenho chupeta Eu tenho uma madeira Eu tenho roupa Eu tenho enxoval Eu tenho carrinho Eu tenho cadeira pra carro É uma loja grande Vale a pena vocês conhecerem Porque realmente a linha é grande A gente atende principalmente O público de 0 a 3 anos Com tudo Mas eu tenho um móvel Infanto juvenil A gente trouxe um lançamento De uma cama montessoriana Com colchão de solteiro Então a hora que seu filho Sair do berço Sair de uma mini cama Ele vai pra uma cama Onde ele pode subir e descer Bacana, diferente Um conceito inovador Porém solteiro E aí essa cama especificamente Se ele quiser levar um amiguinho Um parente Ele puxa a caminha Tem outros pra levar a caminha Então a gente tem bastante novidade A loja é grande Tem muitos itens A gente trouxe alguma coisa pra cá Pra vocês terem uma ideia Gente, o que eles trouxeram pra cá Já tá fazendo o maior sucesso na feira Vocês tem que conferir Bicho papão Eu estou com a Lúcia Helena Do ateliê Lúcia Helena Doces Pra variar eu estou encantada Lógico E você vai contar pra gente Por quê? Bom, nós trabalhamos com bolos e doces Aqui na Expo Kids Estou em parceria com a Gisele Da Aquarela Decorações E a Thalita Que faz as forminhas E eu entrei com os doces personalizados E eu entrei com os doces personalizados Doces personalizados pra qualquer idade Pra qualquer tipo de festa Sim, aqui a gente tá com a mesa com o tema da ovelhinha Mas a gente trabalha qualquer tema E também trabalhamos com doces finos Bolos pra qualquer festa Qualquer ocasião Qualquer idade Qualquer idade Tem o tema mais pedido? Mais pedido hoje Vamos ver Tá em Alta Moana Que é novo E uma coisa que nunca sai de moda Disney É, princesas Princesas também nunca sai de moda Gente, olha como ela disse Eu tenho uma ovelhinha Que a gente vai mostrar aqui pra vocês E olha só que graça Olha, olha cada detalhe Tem ovelha em todos os detalhes É por isso que eu estou encantada O pessoal passa aqui no stand E para E não aguenta E tira uma foto E leva pra casa É isso? Isso, tá todo mundo gostando Ah, parabéns Obrigada Estou com a Luciana Pepper Uma das organizadoras aqui Da Expo Kids e Festa Quero saber o seguinte Como que está a resposta do público? Está sensacional A gente que participa de um projeto desse Desde o começo Primeiro que a gente tem uma experiência De toda a identidade visual Da marca Chegar e ver tudo pronto É uma sensação indescritível É muita emoção envolvida E o público só está elogiando a feira Porque a gente acaba tendo atrações Para crianças e para os papais e para as mamães Então elas estão Elas não querem ir embora O pessoal está entrando na feira e não quer sair Com certeza que não parou um minuto Olha, eu tive que puxá-la aqui para a entrevista Já estão com a ideia aí para a segunda edição? Com certeza, né? A gente... É um projeto que a gente iniciou, né? Foi a primeira feira focada no público infantil De Sorocaba e região E pelo retorno que a gente está tendo Com certeza terámos 800 mil edições por aí Da Expo Kids e Festa Ai, que fantástico E lógico que a TV Regional Tinha que estar presente aqui na primeira edição Eu quero parabenizá-la E sucesso aí para os próximos Obrigada A gente que agradece, né? O apoio da TVR em todo o projeto E com certeza estaremos juntos Nas próximas edições Obrigada Eu estou aqui com a Ariane E a Ariane, ela trabalha não só com o encantamento das crianças Mas com o encantamento dos pais, é isso? Isso Nós proporcionamos um encantamento lúdico para as crianças E luxo para as mães Gente, é muito luxo mesmo e muito encantamento Além dessa mesa maravilhosa que está aqui atrás da gente Ela leva o painel também Olha só esse painel, que luxo E o que mais que você leva até a festa? Toda a estrutura Eu tenho parceria com o doce, com o buffet Com a parte de papelaria mesmo, lembrancinha E também a gente acaba alugando as nossas coisas Quando o pai e a mãe não querem uma festa tão personalizada Tão, assim, única, né? Exclusiva Daí a gente acaba alugando também Fazendo essa opção Gente, é muito detalhe É muito encantamento, como diz a Ariane E assim, é só chamar e você está lá Isso, que a Children vai atender seu sonho É isso aí Eu estou com a Juliana E nós estamos num dos estantes que é sensação, é isso? Isso, a gente trouxe um pouquinho do nosso mundo lá da pedagógica A gente está com a linha da Scrap Festa, né? E a própria mãe acaba personalizando sua festa Comprando as folhas Scrap Book e fazendo sua festa personalizada E hoje a gente está com o pessoal da Iura aqui Fazendo a pintura facial Que também hoje o pessoal gosta Criançada gosta muito nas festas E dentre tudo a gente tem a linha Bastante linhas sazonais na loja A gente trabalha com a livraria, papelaria A gente ampliou ali nossa linha de artesanato Para o pessoal estar fazendo os trabalhos em casa Tem a parte pedagógica Que são os brinquedos pedagógicos E toda a linha de festa e fantasias também Do bebê ao adulto Ou seja, a festa completa Inclusive, esse arquinho maravilhoso é daqui, gente Que está fazendo o maior sucesso no evento Tudo isso aqui que está na moda Você encontra na... Pedagógica Gente, eu estou aqui no Instituto da Infância E eles trouxeram para a gente uma ideia inovadora E lógico, ela vai contar tudo aqui agora Conta lá para a gente Tudo bem, pessoal? Eu sou a Daiane do Instituto da Infância da Natação Nós estamos na Expo Kids Viemos oferecer aqui o nosso trabalho Que é a natação Se vocês podem ver, nós trouxemos um piso interativo Que não tinha como trazer a minha piscina, infelizmente, né? Porém, nós trazemos um atrativo para as crianças aqui Você trabalha com a primeira infância, é isso? Que vai de quanto a quanto? Então, a primeira infância é denominada do zero aos seis anos de idade Porém, no Instituto, nós atendemos a partir de crianças, bebês De quatro meses de idade até seis anos de idade Gente, tá aí, olha A partir de uma ideia inovadora Porque isso é fantástico Eles estão apresentando o melhor para você Aqui, Instituto da Infância e Natação, é isso? Perfeito Venha nos conhecer A partir do zero aos seis anos de idade A partir do zero aos seis anos de idade Espero que vocês tenham se divertido com a Expo Kids Primeira Edição Tanto Quanto Eu Um beijo e até o próximo programa Coitada e Natação Legenda por Sônia Ruberti